Oi, eu sou a Eduarda e essa é mais uma Agenda UFG. Com ela você vai ficar sabendo de todos os eventos e serviços da Universidade. O último show da temporada 2021 do Música no Campus será no dia 30 de novembro às 9h30 da noite com dois grandes nomes da bossa nova, Wanda de Sá e Roberto Menescal. Você poderá acompanhar a live pelo canal oficial da UFG no YouTube, pela TV UFG ou pela Rádio Universitária. Anota aí para não perder. Dia 30 de novembro, 9h30 da noite. No domingo, dia 28 de novembro, o Hospital das Químicas da UFG vai consultar 500 homens com exames de sangue e de toque retal. Na campanha Novembro Azul, o homem também se cuida, o atendimento começará às 7h da manhã e vai até o meio-dia, lá no bloco ambulatorial do HC no setor Leste Universitário. Para garantir a consulta, basta levar no documento oficial com foto, cartão SUS e comprovante de endereço. No site da UFG hoje você encontra mais informações a respeito da campanha. E a 15ª semana do violão ainda tá rolando e você pode acompanhar o evento até o dia 26 desse mês. Nessa quinta-feira, além do recital com Luciana Lozada e o carteto Violiníssimas, ainda teremos um bate-papo com os participantes. Na sexta-feira é o dia do encerramento. Acesse o site da UFG, faça sua inscrição e participe do evento. Esses são os eventos e serviços da semana. Não se esqueça de continuar seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 e a gente se vê em breve. Até mais! Música Música Música